Após três anos inativo, o Intercessão, também conhecido como a Semana de Publicidade e Marketing da Escola de Comunicação da UFRJ, está de volta. Nessa edição, o evento foi dividido em três dias. O primeiro, que aconteceu nesta quarta-feira, os alunos participaram de um workshop de marketing digital. O mercado digitário hoje, ele está muito envolto com as agências digitais. Então, isso só contribui ao conhecimento de trazer, primeiro, o mercado para o acadêmico e o aluno absorver, pelo menos ter uma mini experiência, mesmo que através de palestras, de apresentações, do que vai ser reflexo do futuro dele, da carreira dele. Para encerrar, o tema será publicidade e criação. É sempre um diálogo entre a universidade e o mercado de trabalho. Então, pensando nas questões mais conceituais, teóricas, versus as tendências do mercado. Então, a gente acredita, envolvendo os professores, envolvendo todo o processo, quem está pesquisando no campo da publicidade, com quem está no mercado, na ponta, trabalhando, a gente tem sempre um evento muito rico. A semana de publicidade e marketing da UFRJ é inteiramente gratuita, mas, aos que puderem, a organização está arrecadando produtos de higiene e alimentos não perecíveis para a ONG Minha Casa. Legenda Adriana Zanotto